Ah, 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 ah Super vaya da madama Aqui no baile da madama começou o trama Aqui no baile da madama começou o trama Corvinha chega pra cá, pode vir que a orelha Tá a cópia da madama, mas não tá pra nada xerê Tá a cópia da madama, mas não cai, não cai, não sai, não cai, não tá pra nada xerê Pra não, pra não prestar nego, só se envolve quem quiser Os chamam de brago, outros de rei das mulher Cheia que xefe capa xe Este fogo pra nós é um dilema, só não vem chama de divo Pra não arrumar problema, foi foco da solteira Sonho da comprometida, a copa da madame Desarizariza que é mídia Ai meu, ai meu, ai meu peru Votinha senta devagar um bumbum Se não assim você vai chutar Ai, 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 ai Ai meu peru Votinha senta devagar um bumbum Se não assim você vai chutar Mais brabo que o Tifequinho Ainda da pra nascer, bebê Esse aí é o Tifequinho Faixa preta do YouTube Aqui no baile da madama começou o trepa Aqui no baile da madama começou o trepa Novinha chega pra cá, pode vim que a orelha A copa da madoma vai dar um tapa na doxerê A copa da madoma vai dar um pai, não pai, não pai, não pai, não tapa na doxerê Pra não, pra não prestar nego, só se envolve quem quiser Uns chamam, uns chamam de bravo, outros de rei das mulher Cheio que chefe, capajé, divulgo pra nós é um dilema Só não vem chamar de divo, pra não arrumar problema Foi foco da solteira, sonho da comprometida A copa da madoma, visarizariza que é mídia Se fiquinho já pegou a camisa 10 e a faixa de capitão Moleque, sou lança bravo, meu Se não assim você vai chutar, ai, 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 meu filho Votinha, se tá devagar o tempo, se não assim você vai chutar, ai, 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 meu filho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau